Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Hoje eu vou fazer um pega-panelas, um utensílio para cozinha. Eu já tenho um vídeo desse gravado aqui no canal, mas já faz muito tempo e resolvi gravá-lo de novo, porque isso é uma das peças que eu mais vendo na minha lojinha. Então, eu queria compartilhar com vocês. Eu escolhi nos tons de lilás, tá? E nós vamos cortar tiras de seis centímetros de largura. O total que eu tenho depois de costurado, ele tem que ficar com um quadrado de vinte por vinte centímetros. Então, vocês cortam tiras de seis centímetros pelo comprimento do retalhinho que vocês têm, que seja no mínimo vinte. Corte um pouquinho maior, tá? Então, você tem aqui, você pode cortar com um pouquinho maior de vinte centímetros, que depois a gente refila, largura de seis. Então, nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar cinco tirinhas de seis centímetros de largura e vamos emendá-la, tá? Então, nós vamos fazer isso com cinco dessas. Aqui está, já costurada cinco faixinhas. Não importa como você passe atrás, desde que fique tudo restinho, bonitinho e no capricho. Agora, nós vamos refilar a vinte centímetros isso daqui. Está aqui, já está refilado com vinte centímetros. Agora, eu vou pegar uma rosinha de hexágono. Deixa eu tirar esse solda aqui, se não atrapalha. Pronto, pegamos essa florzinha de hexágono, vou tirar os papéis e vou colocá-la aqui, ó. Certo? Pronto, pegando a florzinha de hexágono. E aqui nós vamos passar um zigue-zague na máquina bem pequenininho. Aqui eu tenho o forro do trabalho, eu cortei com 25 centímetros, eu quero um pouquinho maior mesmo para depois a gente refila do jeito certo. Aqui eu tenho uma manta também um pouquinho maior, é uma R1, eu vou passar ferro para ela grudar ali no forro. E o topo do trabalho. Aí, o que a gente vai fazer? Vai costurar com um pezinho de máquina aqui ao redor todo. Um pezinho de máquina aqui ao redor, para aqui, vai devagarinho, é porque nós temos que prender o topo do trabalho na manta e no forro. Então, vem comigo. Aqui eu ajustei minha máquina para o ponto reto, tá? Então, nós vamos começar aqui com um pezinho de máquina, vamos devagarinho. Então, vamos começar aqui. Então, vamos começar aqui. Agora aqui, pessoal, ao redor todo, eu vou passar com um pontinho bem pequenininho para segurar, tá? Aqui na beirada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, aqui já está costurado. Inclusive, como eu falei para vocês, na beiradinha aqui para segurar, né? Na manta. E aqui está do lado avesso, que dá para entender melhor. Agora, é só refilar em 20 centímetros, né? Tirar toda essa manta. E vamos passar um viés de 4 centímetros e pegar um pedacinho, deixa eu ver, eu acho que uns 10 centímetros, assim, por 4 também. E vamos pôr aqui uma alcinha, tá? Pronto. Aqui, essa tirinha, gente, eu já passei uma costurinha para segurá-la. Eu fiz na medida de 15 por 5, tá? Porque a pessoa pode pendurar, assim, perto do fogão, né? E também aqui, já coloquei a minha etiqueta. Agora, vamos colocar aqui o viés, né? De tecido, que nós vamos começar a costurar pelo direito. E depois, vamos arrematar pelo esquerdo, fazendo uma costurinha à mão. Então, é simplesmente isso daqui. Passar com um pezinho de máquina e depois arrematamos do outro lado. Aqui, você faz assim, costura até chegar a um centímetro aqui, é, um não, meio centímetro aqui de terminar, você para, tira a agulha, faz assim. E depois, começa aqui em cima de novo, um pezinho de máquina. E assim, costura por toda a volta. E assim, costura por toda a volta. Aqui, pessoal, já tá costurado. Gente, eu ensinei uma coisinha, falei uma coisa errada pra vocês. Essa tirinha aqui, eu tinha pregado aqui, na parte de trás, e não é. Você tem que pregá-la aqui, me desculpem, tá? Bom, todo mundo erra, né? Então, você passa uma costurinha de segurança aqui na frente. Eu desmanchei, porque tava aqui atrás. Então, agora, é só desvirar e fazer o arremate todo à mão. Você tem que costurar em cima dessa linha que você fez a costura, pra não aparecer, tá? E faça com ponto invisível. Porque se você for costurar a máquina, não sei, gente. Acho que não vai ficar bom aqui na frente. Então, por isso que eu acho que o acabamento melhor é a mão mesmo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta e vai costurar, ó. Ajeitando bem aqui o cantinho, tá? Ajeitando bem aqui. E assim ficou. Veja o que vocês acham. Olha como ficou bonitinho pra pendurar. Aqui está o verso. E aí, gostaram? Não esqueça de deixar o like pra mim, tá, gente? Vou mostrar mais outros aqui que eu acabei também de fazer. Olha que fofo. E por último, esse amarelo com vermelho. Olha que graça. Ficou bonitinho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti